Ministro Ricardo Lewandowski, Fiscação Direta de Inconstitucionalidade 3930, requerente de Governador do Estado de Rondônia, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Presidente, é uma ação direta com o pedido de medida em minar, ajuizado pelo Governador do Estado de Rondônia, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 148-A da Constituição daquela unidade da Federação e do artigo 45 das disposições constitucionais transitórias da mesma carta, ambos acrescentados pela emenda constitucional nº 56-2007, que dispõe sobre a forma de ingresso no quadro de oficiais combatentes dos militares do Estado de Rondônia. Eis o teor dos dispositivos impugnados. Então, acrescenta-se ao texto da Constituição, o artigo 148-A, que diz o seguinte, o acesso ao quadro de oficiais combatentes dos militares do Estado, dar-se-á por concurso público de provas e títulos, com oportunidades iguais entre civil e militar, e é dado concurso especial para oficiais das Forças Armadas. Parágrafo único, os militares do Estado serão formados preferencialmente pela própria instituição militar, a que pertence, admitindo-se apenas a formação em outra instituição, como forma de intercâmbio, não podendo exceder a 10% dos formandos a cada concurso público. E o outro artigo, que é acrescentado às disposições constitucionais transitórias da Constituição local, tem a seguinte redação, o concurso para acesso ao quadro oficial combatente de militar do Estado, que não tenha observado o princípio constitucional da igualdade e oportunidade entre civil e militar, e que ainda não tenha iniciado o curso de formação de oficiais, será anulado, ficando desde logo válidas as inscrições já realizadas. Parágrafo único, em nível de transição, faz-se-á um único concurso aproveitando oficiais das Forças Armadas e Militares do Estado, com mais de um ano de efetivo serviço nas corporações. O autor alega, em síntese, que os dispositivos atacados violam os princípios da independência dos poderes e da reserva de iniciativa de lei, inscritos, respectivamente, nos artigos 2º, 61, parágrafo 1º, 2 e F da Constituição, pois decorre de emenda constitucional de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado. Afirma que os referidos dispositivos versam sobre proibimento, promoção e regime jurídico dos militares do Estado em Rondônia, matéria, portanto, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. No intuito de demonstrar urgência na apreciação do pedido, faz algumas alegações aqui, que os senhores já têm em mãos, no relatório. A Assembleia Legislativa local, nas informações, afirma que existe vício formal, porque a emenda constitucional 56, de 2007, está em perfeita consonância com o artigo 37, 2 da Constituição, que estabelece obrigatoriedade de concurso público para toda a administração pública. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido, porque as normas impugnadas põem-se em matéria relativa a regime jurídico de militar das Forças Armadas, de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. E a Procuradoria-Geral da República também opinou pela procedência do pedido em parecer cujimento a transcrever no relatório e vossas excelências têm em mãos. A ministra Irene Grace imprimiu o rito do artigo 12, da Lei nº 9.868, apresente a ação direta e esse é o breve relatório, senhor presidente. O voto, vossa excelência. Sr. Presidente, bem examinados os autos, eu verifico que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao editar a emenda constitucional nº 56, 2007, para dispor sobre provimento de cargo de oficiais combatentes dos militares do Estado, de fato, observou ou afrontou a reserva de iniciativa prevista no artigo 61, parágrafo 1º, 2F da Constituição da República. Com efeito, o artigo 148-A, ora impugnado, estabelece que o acesso ao quadro de oficiais combatentes dos militares do Estado dá-se a mediante as seguintes condições. Primeiro, realização de concurso público de provas e títulos. Dois, garantia de igualdade entre civis e militares vedado como concurso especial para oficiais das Forças Armadas. E C, que os militares do Estado sejam formados preferencialmente pela própria instituição militar a que pertence. Já o artigo 45, respectivo parágrafo único das exposições constitucionais transitórias da Constituição local, prevê a hipótese de anulação do concurso supermencionado no caso de uma observância da igualdade de condições entre civil e militar. Além disso, valida as inscrições já realizadas em concurso pendente, estabelece como regra de transição o aproveitamento de oficiais das Forças Armadas e Militares do Estado com mais de um ano de efetivo serviço nas corporações. Como se sabe, a cláusula de reserva de iniciativa do processo legislativo estabelecida pela Constituição da República excepciona o princípio geral da legitimação concorrente para o processo de formação das leis. Todo diploma normativo ou dispositivo ilegal que vem a lume sem a observância do respectivo postulado fica tisnado pela mácula da inconstitucionalidade formal. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao chefe do Poder Executivo local, tendo em vista o disposto no artigo 61, parágrafo 1º 2F da Constituição Federal. Ademais, não é de hoje que vigora entre nós a teoria de separação dos poderes, cujo escopo não é apenas impedir o surgimento de governos autocráticos, mas também de racionalizar o funcionamento do Estado, fazendo-o atuar segundo um sistema de freios e contrapesos, checks and balances. O regime presidencialista e o Estado Federal como o nosso prevalece não apenas no plano do governo da União, mas em todos os demais níveis político-administrativos, incluindo os próprios Estados e municípios. Nesse sentido, eu trago aqui a população, a doutrina, que peço o Vene para deixar de ler, exatamente para afirmar que existe uma questão de simetria nesse aspecto, no que diz respeito à reserva de iniciativa em matéria pessoal, sobretudo no que diz respeito aos militares. continuo fazendo algumas digressões de cunho doutrinário e digo o seguinte, que o artigo 61, para o primeiro inciso 2a, nessa linha, estabeleceu que são iniciativa privativa do gesto do poder executivo as leis que dispõem sobre cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta ou autárquica, bem como o aumento de sua remuneração. Qualquer dispositivo normativo que ingresse nessa seara e que tem origem no legislativo, ainda que apresente hierarquia constitucional, como no caso um apreço, afigura-se inconstitucional. Temais, como bem observou a Procuradoria Geral da República, entre aspas, a emenda em análise, cuja elaboração foi deflagrada por projeto de membro da Casa Legislativa Estadual, contraria a norma do artigo 61, para o primeiro 2f da Constituição, bem como princípio constitucional da separação dos poderes, porquanto usurpada a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para a instalação do processo legislativo em tema concernente à forma de acesso a cargos militares do Estado. Com razão para que, dentre os diversos precedentes, cito a de 2.966, relator do ministro Joaquim Barbosa, cujo gimenta transcrevo, também sobre o sentido da locução constitucional, traga a baila um famoso, importante, julgado, que foi proferido na dia 766 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Celso de Mello, em que sua excelência disseca esta locução regime jurídico dos servidores públicos, em que sua excelência diz que esta locução, esta expressão, compreende, dentre outras regras, as formas de provimento, as formas de nomeação, relação de concurso, posse, exercício, contagem de tempo, hipótese de vacância, promoção de respectivos critérios, avaliação de mérito, classificação final, direitos, vantagens, etc., etc. É um acordo bastante conhecido, sempre trazido à colação pelos eminentes colegas em casos assemelhados. Eu digo que também não pode levar a equívocos, como assemelhado acima, o fato de a inovação legislativa ter sido introduzida no mundo jurídico por meio de emenda constitucional. Como bem disse o ministro Joaquim Barbosa, na citada de 766, transcrevo aqui uns argumentos, sua excelência, em que se diz exatamente que não importa, seja a matéria vedada, veiculada através de lei ordinária, ou mesmo de uma emenda à Constituição, quando se trate de matéria reservada à iniciativa privativa do Poder Executivo. Então, Sr. Presidente, concluindo, ante o exposto, julgo procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do ativo 148-A da Constituição do Estado de Rondônia e do ativo 145 das disposições constitucionais transitórias da carta local, ambos acrescidos por meio da emenda constitucional 56, de 30 de maio de 2007, fazendo coro, portanto, às manifestações não apenas do Ministério Público, como também da Advocacia Geral da União. Então, eu não voto. O senso, portanto, se manifesta no sentido da procedência. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. O relator. O ministro Lewandowski declarou a inconstitucionalidade por vista de iniciativa. Exatamente. Acompanhe, Sr. Presidente. A novidade que nós temos é que não houve a apresentação de um projeto de lei, mas de emenda constitucional. Acontece que essa via não serve ao drible, à reserva de iniciativa. E, por isso, acompanho o relator. Isso, Sr. Presidente. Lembro-me que, no regime constitucional anterior, o saudoso professor Anacleto de Oliveira Faria, ilustre procurador do Estado de São Paulo, escreveu um precioso artigo a respeito desse tema, que volta agora à consideração do Supremo Tribunal Federal. E a designação que lhe deu ao artigo é muito sugestiva. A estranha forma de legislar mediante emendas à Constituição. Foi exatamente o meio de que se valeram os nossos parlamentares para contornar as restrições de ordem constitucional ao seu poder de iniciativa. Acompanhe integralmente o voto do ministro relator, Sr. Presidente. Também o faz, faz no mesmo sentido, portanto, julga-se procedente a ação. Nós temos o voto do ator.